Sem briga, rajado, preto, sem briga, sem briga, não, rajado, não, 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 sem briga, não, 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 rajado, não, sem briga, vocês estavam aí tranquilos, sem briga, o que que é isso? Não pode, vem comigo aqui, rajadinho, vem, não vai brigar com o pretinho não, vem cá, vem, vem cá com o tio, vem cá, não, o que que é isso aí na cara aí, o pretão? Ih, tem um negócio na cara aí, mato, o tio já tira, peraí.